Cê tá mentindo Cê tá mentindo Você está mentindo do que? Que cê tá rindo, cê falava na TV Eu tava lá, tava te ouvindo Assim, pouco moderno, pique programa de índios Empresário com horário reservado no domingo Mesmo sendo seu papel na TV, só de mocinho Lembra quem parecer com ele, vai ganhar um docinho Cê tá mentindo Cê tá mentindo Revistastes o meu corpo e nada, cê tá mentindo Ali Camel, seu livro, com disco nada, cê tá mentindo Pele preta é o azul que toca o sino Alarme toca lindo, noturno vespertino Até com os preto arme, esses planos vai seguindo Rap pra nós é hino, é o fino do tino Busca e falta água, falta terra e falta ensino Banco do Brasil, na Europa muda o name É o banco da Paulinha, só faltou ser do James Porque tira a gente do game, direto A porta só não gira pra nós, é processo Capitalização, e como é que tá o câmbio? Falta de atenção, autoridade que bambiou Não funcionou aquela vassourinha jane, ó Continua o pobre e quem enriquece é urânio Não tem o cara que no banco faz leasing Porque meu cabelo é foda e não leasing Pra balançar o rap tio, eu tenho crédito Cô na rua que lança, meu bomba é som inédito Tô mentindo Cê tá mentindo Cê tá mentindo Infelizmente Inconsequentemente Televisivamente Artilosamente Geniosamente Inconsequentemente Mente politicamente Inscreva-se no canal Meia alforria Linda rainha, inspiração pra eu viver Razão de vários momentos belos, você tem poder De me fazer feliz, ser o que eu sempre quis Por ser um aprendiz, me orgulho do que fiz Ocasião pra dizer, tu és o meu bem querer Sinto um imenso prazer e até tiro um prazer Identidade é raiz, mesmo trancada alguém diz Estar contigo é vital, o bem e o mal por ouvir Música, que você já esperança de uma manha melhor Música, introduzida na vida, incentivo maior Pra lutar, por querer, perguntar o porquê Não ficar, não te ter, na guerra, no prazer Voar os ventos da alma e do coração Tras lembranças, música negra versada Inestimável herança dos databaks de pele A bateria eletrônica, a balsa da vitória É nossa orquestra sinfônica Quei que te alforra Te liberta e aproxima do amor Sei que não é só flores, mas não é só tragédia Mesmo vivendo num padrão muito abaixo da média A vida não é a mais bela, os berrei deixou sequela Quando o ódio me atropela, o amor por ela já nivela Fica parado, ah, ah, se o sol brilhar de manhã Se o rádio toca racional, se posso ouvir, já vamo Na revolução, transpassa a convicção Pelo olho a situação, bombeia a motivação pro meu corpo Quero paz e rancor, pro sofredor é progresso Ao criador e universo, peço amor e sucesso Pra iluminar quem sobe e morra Indo atrás de quem ama, o lenço que cerca o choro Numa roda de samba, quem é euforia arrepia O bagulho bate no ovo, muito mais que só uns cara É muito mais que amigo Se o combustível for amor, o limite é a lua Hoje me sinto vencedor, é o sedento na rua Queim que de alfoguia do amor Te liberta e aproxima do amor Queim que de alfoguia do amor Te liberta e aproxima do amor Feitos com amor, como o poema de Drummond Confuso e brilhante que nem luzes de neon Marcados por tesão como manchas de batom Desasmado com suor que nem casal no edredom Sendo jardineiro das rosas de Saron Celebrando a vida com passas de Xandão Vivendo intensamente como fosse a Magedon Perfurando corações tipo balas por amor Por amor eu penso mais, por amor eu sou sensível Por amor eu viro monstro, por amor sou imbatível E as cartas de amor revelam emoções Viram cartas bombas explodindo corações E o funeral da porta do opressor Chamo o policial, cãozinho o varejador Eu tô no tribunal, me chamam de matador Crime foi passando a juiz, matei por amor Queim que de alfoguia do amor Te liberta e aproxima do amor Queim que de alfoguia do amor Te liberta e aproxima do amor Conta as cajaúfa, com boca pra luta Irmão, irmã, amor As causas justas Conta as cajaúfa, com boca pra luta Irmão, irmã, amor As causas justas Livre pra pensar Livre pra pensar Livre pra voar Livre pra amar Queim que liberta Queim que liberta Livre queim, alfoguia pra nós Livre queim, alfoguia pra nós Amor, ideologia, técnica Alforria Amor, ideologia, técnica 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 Obrigado.